Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vilma e você está no canal Donza Rovó. Esse vídeo aqui trago uma novidade, que são moldes grandes para você que é professora, para você que trabalha aí nos departamentos infantis da sua igreja. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque eu vou apresentar moldes grandes de meninos e meninas, e tem brindes, hein? Para você fazer lindos painéis e lindos murais. Quer conhecer cada um deles? Então, fica comigo aqui até o final do vídeo. E olha só que lindo essa menininha, e esse menininho aqui, olha só o tamanho deles, olha só que gracinha. Aqui eu usei EVA estampado com tecido para fazer aqui a sainha, aqui eu usei EVA estampado. Você pode brincar bastante com as cores, e você pode fazer aí a quantidade que você quiser desses dois bonequinhos aqui, lindos, em tamanho bem grande. Eles têm 68 centímetros. E olha só que lindo esse casal aqui, de menininha e menininho negros. Olha só que lindos que eles ficaram. Eles são grandinhos também, olha só que bonitinhos. Eles têm 54 centímetros de altura, ideal também para você usar aí em murais e painéis. Aqui eu fiz esse tom de pele morelinha, mas você pode usar o tom de pele que você desejar, inclusive pode mudar até as cores do cabelo. Olha só que lindos que eles ficaram. Mais dois modelinhos lindos, olha só que bonitinha essa menininha aqui, com Maria Chiquinha. Olha só o detalhe aqui da roupinha, do sapatinho. O menininho aqui com um bonezinho, olha só que lindo. Tá gostando aqui dessas ideias aqui de moldes grandes para você usar aí do jeito que você quiser. Olha só que lindo esse casal de loirinhos. Eu fiz eles loirinhos aqui, mas lógico que você pode mudar aí a cor do cabelo, pode mudar aí a cor da pele, você pode mudar aí e fazer a quantidade que você quiser desse casalzinho lindo aqui, de menininha e menininho. Esses aqui têm 54 centímetros de altura. Olha só o detalhe aqui das roupinhas, o acessório aqui da menininha. Fala para mim se não é lindo esse casalzinho aqui loirinhos. Se vocês estiveram gostando do vídeo, até nesse momento, deixa aí o seu like. Lembrando que eu vou mostrar mais modelinhos, tá? Esses aqui são os tamanhos um pouco maiorzinhos. E eles estão disponíveis todos aqui nessa apostila. E você vai receber em tamanho real, você não vai precisar ampliar nada. Os moldes são assim, dessa maneira, olha, todos grandinhos. E cada molde de menininho e menininho tem a foto para ajudar na hora da montagem e facilitar aí para você. E olha só que gracinha esse casalzinho aqui de menininho e menininho. Eles são um pouco menores, eles têm 42 centímetros, mas são ideais também para você montar aí murais, painéis aí na sua escola ou na sua igreja. Eu fiz eles aqui loirinhos, mas você pode mudar aqui a cor dos cabelos, pode mudar a cor das roupinhas, pode mudar aí o tom de pele e fazer aí do jeito que você quiser. As férias mal começaram e eu sei que para quem é professor já está pensando, mesmo curtindo as férias, já está pensando no que fazer de painel de boas-vindas para a escola ou para a igreja. Por isso estou trazendo aqui com antecedência essas sugestões aqui de moldes de menininhos e de menininhas em tamanho grandes. Olha só esse casalzinho aqui, que lindo que ficou. Lembrando que todos esses moldes que eu estou te mostrando têm brindes, tá? Brindes muito especiais para você conseguir montar um lindo painel e fazer aí para a sua igreja ou para a sua escola. E olha só que gracinha esse casalzinho aqui que eu fiz com cabelinhos pretinhos. Eles têm 42 centímetros de altura. Olha só o detalhe aqui das roupinhas, dos acessórios. Lembrando que aqui os vestidinhos das bonequinhas eu fiz com EVA forrado com tecido, que valoriza bastante a peça. São 14 modelos de menininhas e menininhos para você montar lindos murais e lindos painéis. Eu dividi os moldes em duas apostilas. A primeira eu já mostrei e essa daqui é a segunda, que são desses últimos modelinhos que eu te mostrei. Lembrando que cada apostilha tem brindes, tá? Tem brindes com moldes de animaizinhos, de florzinhas, de sol, de graminha, de passarinhos, de borboleta, para você poder montar aí um lindo painel na sua escola ou na sua igreja. E se você desejar, eu mando também de brinde um alfabeto completo para você montar aí as frases que você quiser. Todas as apostilhas, como eu disse, estão em tamanho real e cada molde tem a foto aqui da peça já prontinha para te ajudar aí na hora da montagem. Espero muito que você tenha gostado dessa novidade, desses moldes grandes e menininhos e menininhos para te ajudar aí na montagem de lindos painéis, lindos murais na sua escola ou na sua igreja ou usar aonde você desejar. Um material riquíssimo que você pode ter aí, olha, e fazer muitas menininhas e muitos menininhos e você pode, inclusive, fazer painéis e fazer para vender também, oferecer aí para professores, caso você não seja uma professora, né? Mas você pode fazer e oferecer aí em escola e ter uma renda extra agora no começo do ano. Que tal? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato, caso você queira adquirir uma dessas duas apostilhas ou quiser adquirir as duas. Espero muito que você tenha gostado dessas sugestões, desses modelinhos aqui de menininhos e menininhas grandes. E se você gostou, deixe a sua avaliação aqui no vídeo, deixe o seu comentário e eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Fica com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!